Música Visita Papa Francisco Maitimor-Leste, Ministério Saúde, se prepara médico especialista multidisciplinar Lima Nulo, no centro excelente NEM, IHA, capital de lei. Coordenadora da equipa integrada do Ministério da Saúde para a preparação e visita Papa Francisco Maitimor-Leste, Madalena Ranjan-Hateten, Ministério da Saúde, retornando o formato, critério, visita Papa Francisco Nhan em termos de recursos humanos na nossa facilidade. Madalena Ranjan-Hateten, da equipa integrada do Ministério da Saúde, falou na preparação Lubukida, liuliu médico especialista multidisciplinar Lima Nulo, no centro excelente NEM, IHA, dililaram, onde foi o atendimento à emergência para a paciente e a visita Papa Nhan. Música Precisa para tu apoio, tu ir IHA, casos, NEM, IHA, que, quando o moço carico, nido de IHA, lista equipamentos, a mi tenta elaborar, elaborar tu ir IHA, centro excelente NEM, IHA, tem que ser prepara, IHA, prepara na centro excelente NEM, IHA, hospital nacional NEM, IHA, hospital emergência de IHA, TAS, TOLO. E não temos medicamentos, medicamentos NEM, IHA, emergência, medicamentos NEM, IHA, emergência, medicamentos NEM, IHA, emergência, então tem que ser, doutor especialista, essa forma é que está, lista em morro que ser, né, tem que ser IHA, e a mi tem que ser tal, é, ter atenção para o rim 1, rim 2, 3 e 4. Além de preparação do médico multidisciplinar no estabelecimento centro excelente, equipa NEMOS, HALOUNA coordenação no Hospital Nacional Rua Macanessan, Royal Darwine Hospital, no Stalford Hospital, a tufo apoio, mas Timor-Leste e a momento emergência. Madalena Mons reconhece, dado que o Timor-Leste será o que é médico especialista, quando a operação FUAN no Cacuta Cñan, mas BCR tem apoio, você equipa médico especialista, você australia no Sinapura. A mi ligamos o Hospital Internacional Rua, não é só Indonésia, mas Indonésia, ela está a centro de destinação evacuação, centro de destinação evacuação, não é aqui, Austrália, Royal Darwine Hospital, estava nem com a bicicleta, atua avião pela Halei, quando ia precisar necessidade urgente, Ruma, que pela Halei menos de hora cida, e Singapura, ela é também, e Sir anicentro, é nem com Stamford, nemos, e da folhista vai Cira, a Cira, ela está a centro excelente, o ambulatório que tem o estándar.